Olá pessoal, bom dia! Eu estou aqui em Portugal preparando a palestra de hoje à noite que vai acontecer aqui na sede da Escola de Medicina Alternativa e Complementar na cidade do Porto, em Portugal, sobre microfisioterapia onde nós vamos divulgar para a abertura da segunda turma aqui nesse país de língua portuguesa. Um abraço a todos! Até mais!